Olá, meus amores, aqui é Cigano Andresa Montenaro e eu vou estar ensinando aqui pra vocês um ritual de nojo, um ritual de separação na linha de Sr. Tranca a Rua das Almas que ele ensinou pra gente, tá? Vocês vão pegar um papel em branco, virgem sem pauta, vão escrever o nome de fulano e do outro lado o nome da fulana. Andresa, eu não quero colocar nojo de uma pessoa pra outra, eu quero colocar o nojo do meu esposo com algum lugar. Você vai escrever o nome do seu esposo e exemplo, o bar, o clube que ele frequenta. Andresa, eu quero provocar o nojo do meu filho com alguma situação, o nome do filho, o exemplo, drogas e por aí vai, tá? Esse é um ritual que a gente já entregou bastante essa semana e aí vocês vão pegar qualquer recipiente. Aqui no caso a gente tem esse que a gente sempre compra pra trabalhar e aí vocês vão estar colocando esse papel aqui dentro. Colocou o papel aqui dentro? Vocês vão estar vindo. Eu aqui vou usar pimenta do reino, tá? Moída. Não tem pimenta do reino, tem pimenta malagueta, tem pimenta dedo de moça, qualquer pimenta que seja ardida, tá? Colocou, pode colocar quantos vocês quiserem, tá? Pode fazer esse ritual também a qualquer lua. E em seguida vocês vão vir com óleo usado e vão estar colocando aqui. O óleo precisa ser usado. Qual óleo? Óleo de cozinha, tá? O óleo que você usou pra fritar. Sabe quando você compra um salgadinho que o óleo já foi gasto e tá um pouco difícil de ser tolerado? Então, essa é a situação. Fechou esse potinho? Vocês podem estar jogando num lugar nojento, isso aqui, tá? Podem estar jogando no cemitério pra potencializar. Vocês podem estar acendendo uma vela ou preta ou metade vermelha, metade preta, que são as velas de Exu, tá? Ou então, se você tiver um lugar de sua extrema confiança pra enterrar, aqui não dá pra enterrar o de todos, né? Mas aí a gente joga no lodo, a gente joga no cemitério e por aí vai. Se você puder enterrar num lugar que você sempre vai lá e mentaliza os seus pedidos, ele potencializa mais ainda. Então, se você puder enterrar um salgadinho que você vai lá e mentaliza os seus pedidos, ele potencializa mais ainda.